Música Tenho vários planos, tenho várias ideias, tenho vários projetos, já muitos em andamento, já muitos em fase de conclusão. Trindade é uma cidade muito grande, gente. Trindade tem que ser respeitada, o trindadense tem que ter orgulho de ser trindadense, e digo mais, o trindadense tem que nascer em Trindade. Hoje, a gestante, ela só dá a luz em Trindade nas terças e quintas-feiras. Se ela passa mal no fim de semana, esse menino que era para ser trindadense, ele vai nascer no município de Goiânia. Uma infelicidade. Projetos de criarmos uma situação de neonatologia para que esse trindadense nasça e crie em Trindade, é um projeto meu. Eu não arrego o pé desse projeto de tornar o trindadense realmente trindadense de coração. Falar com o peito aberto e com orgulho, eu amo Trindade.